Aí você cita sua avó demais, seus pais, faz música pra mulher também. Você meio que resgata esse lance da família, né, mano? Você acha que tá faltando um pouco disso no rap ou na música geral? Eu acho que a real é que os caras vieram, o Bolsonaro, essa rapaziada de direita aí, sacou? Veio e se apropriou do tema família, como se família fosse aquele padrão bizarro que eles acham que é o certo, sacou? Homem, mulher, os filhos... É, tipo assim, é só assim, entendeu? Se não for assim, tá errado, entendeu? Todo mundo numa condição mais ou menos e por aí vai. E na real, família, mano, pra mim é muito mais do que isso, sacou? Tem muito mais significado, né? Essas pessoas que estavam lá, inclusive, quando eu não conhecia nenhuma dessa galera que eu conhecia aí no mundão fazendo música, quando essa galera também não me conhecia, sacou? São essas pessoas que viram eu passar os maiores problemas. problemas muito maiores que problema de internet, problema com fã ou qualquer coisa do tipo, sacou? Então essa galera que teve na minha construção inteira, mano, como é que eu não vou falar deles? Eles são minha história, né? Foda. E isso aí é da hora também, mano. Nós não podemos achar que você tem as pessoas que sempre teve do seu lado, a família mesmo, assim, que isso é ruim, tá ligado? Isso não é ruim. É bom, mano, ter essas pessoas é um privilégio pra muitos, porque, mano, o mundão tá cada vez mais difícil as coisas, tá ligado? Então, as mulheres tão criando os meninos sozinhas, tá ligado? E é família também, tá ligado? Sacou? Mas, né, é muito mais difícil, né? É uma correria a mais que tem que ser feita pra as coisas acontecerem, né? Então, assim, a gente não pode achar que família é algo ruim, família é bom, mano, família é da hora. São essas pessoas que tão aí na hora que a gente mais precisa, principalmente, né, mano? Eu vejo. Minha avó sempre falou isso comigo, mano, sempre, tá ligado? É, nós são chatos, mas na hora que você estiver lá no hospital, quem vai tá lá é a gente, viu? Essa é foda. Cadê seus amiguinhos aí, entendeu? Essa é foda, minha mãe sempre passava. Na maioria dos problemas que eu passei, muitos dos que pareciam estar do lado, desapareceram. Mas minha família sempre esteve lá. E se eu tenho esse privilégio, por que não falar disso? Incentivar que outras pessoas também construam as suas famílias, independente do padrão que seja, tá ligado? Homem com homem, mulher com mulher, enfim, interessa. Sem ser aquela tradicional que fala. É, entendeu? Mas a sua família abraçou essas ideias quando você falou, papai, mamãe, você, rapper? Obviamente não, né, mano? Isso não existe. Quando você falou... Nós é preto, tá ligado? Nós é família de trabalhador, não tem isso. Nós temos que trabalhar, entendeu? É tipo assim, vamos trabalhar, fi. Cantar é bobeira. É, não. É, tipo assim, pode até cantar, mas é o seu lazer, né? Tem que trabalhar, tem que, não é, sabe? Estudar, que é uma coisa assim que minha mãe, por ser uma pessoa que estudou, né? Sempre prezou muito pelo estudo nosso. Então, tipo assim, não tem essa de rapper, como assim? Mas a real, velho, é que eu sempre fui muito independente, vamos dizer assim, tá ligado? Em todos os sentidos. Sei lá, na escola, se eu tava numa fase ruim, eu não ia ficar levando preocupação pra minha mãe, pro meu pai, tá ligado? Tipo, quando eu fazia bagunça, arrumava problema, treta no colégio e mandava meus pais lá, nem sempre eu avisava. Eu avisava, entendeu? Então, tipo assim, minha mãe sempre confiou muito em mim, tá ligado? Então, apesar de ter ficado incomodada, né? Ela falou, ah, fazer o quê? Mas aí, de vez em quando, eles xingavam, pá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho